E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o MJ com mais um vídeo de The Last of Us Remastered, a DLC Left Behind E vamos ver o que que a Rilley quer mostrar pra gente É Rilley o nome dela? É, é isso mesmo, é isso mesmo Pronto, dá pra ver isso? Espera, eu... Eu sei o que você tá tentando fazer E... Eu tô muito feliz Que você não tá morta Quero dizer Eu tô feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade Tudo que eu disse antes de ir embora Não era verdade Rilley Como você é dramática Trouxe você que começou Ah, cara Tá pronta? Pode crer O que que ela falou antes de ir embora? Quero saber agora Tá de brincadeira? Qual é a surpresa? Ah, não vai mostrar, vai voltar pra... Filha da... Bilhete Como é que eu faço pra subir lá? Você... Ah, eu tenho remédio agora? Eu já tinha antes? Não lembro Deixa eu só ver aquele bilhete lá Qual foi o último que eu acabei de pegar? Bilhete de aviso Mas esse bilhete eu não peguei no... Ué? Eu não peguei no passado? Tá, vamos considerar essa parte aqui Que ela tá tentando salvar o Joe Presente E aquilo lá... Aquilo lá é o passado, óbvio Esse aqui não é mais presente Porque a gente já terminou isso aqui Na... No jogo normal Mas vocês entenderam Cara, esse é o mesmo shopping Que ela estava passeando Ela é a Relay? Não é? Nossa Shopping colorado Ah, minha nossa Com poucos suprimentos O soldado Eugene Ellis E eu entramos nas docas de carga Com a esperança de conseguir rações adicionais Eugene, Eugene, The Walking Dead? Nós fomos pegos de surpresa Quando um grupo de mais ou menos Meia dúzia de infectados De estágio 2 nos atacou Neutralizamos a ameaça Mas não antes De Ellis ser mordido Após um debate caloroso No qual o soldado Ellis Tentou tirar sua própria vida Eu o incapacitei Em seguida tomei a iniciativa De quebrar o protocolo Eu isolei a infecção Com um tourniquete Que porra é um tourniquete? Eu peguei e limpei Uma serra cirúrgica Da triagem abandonada Eu injetei morfina no soldado Ellis Antes de amputar seu braço E alguns centímetros Acima da mordida Estou confiante De que quando o soldado Recubrar a consciência Ele estará livre Da infecção Do Cordyceps Cordyceps Capitão Regan Francis Cordyceps É o nome do bagulho, né? É isso mesmo A gente precisa subir Cuidado se não tem nenhum capeta Nossa, mas tem muita Ih, tem muita vida aqui Não tem munição Pra enfrentar bicho Vai dar ruim Agora eu tenho Agora sim vai dar mais ruim ainda Aqui temos pra cá nada Nossa, muita coisa pra fazer É ali Vou tentar ser furtivo Porque não dá Meu coração quase saiu da boca Gato dos infernos Capita Tá, aqui é o local Ou é pra lá Nem sei E se a água for fundar Não vai conseguir Ah, meu Deus Tá congelando Nossa, esse gato, mano Por isso que eu não gosto de gato Essa música é tenebrosa Vai dar merda Ah, cara Tamborou pra pegar ali Coca-Cola Ah, não quero tijolo Ah, vamos lá Fim da linha Dá pra abrir aqui Ué Puta merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... vai Nada Mas você puxou uma vez só ele Sem gasosa Sem combustível Droga Aff O soldado eles piorou Ele está queimando de febre E não está comendo Talvez eu tenha cometido um erro Talvez a amputação tenha sido tardia Talvez quando eu não estiver olhando Ele se transforme E... O protocolo de infecção Fizemos o que tínhamos que fazer Com o oficial COVID Nós... Aqui eu estou tentando enganar Nós assassinamos o Larry Ele segurou ele Enquanto eu atirei nele Com um maldito cachorro Como um maldito cachorro? Não consigo tirar os gritos dele Da minha cabeça Regan, por favor Eu ainda tenho tempo Não faça isso Eles, o que nós fizemos? E se eu fosse embora? Quem sabe eu saio correndo Desculpe eles Bilhete do gerador Mas... Não tem nada a ver com o gerador Eu preciso de combustível Nossa Preciso de combustível Esse lugar está tenebroso, hein Eu vi que tinha coisa aqui, ó Ah, é o tijolo de novo PP No comidinha Não, é munição Está no máximo já Mais papitas? Cara Cara, por que tem tanta comida Para encher a vida? Por que será, né? Não quero tijolo Preciso achar combustível Preciso tirar de algum carro? O que é isso? Está nada legal aqui, galera Não estou gostando Merda Trancada E agora? O que? Eu fui sem querer Só que eu ia pular Usei a lata Para pegar a gasolina Para o gerador Cara, eu subi aqui Sem querer Juro Juro Eu ia pular Na água E ela pendurou Nunca Que eu sabia Na minha vida Que dava para subir aqui Ah, o Secrets Cadê? Ah, jogo chato Deve ter alguma coisa aqui Você deixou subir? Não? Ah, esse jogo é muito troll, velho Se eu caio daqui Eu morro Se eu morrer Eu vou ficar extremamente puto Perdi metade Da esprega do cu Puta que pariu Para que você me deixa subir ali? Só para escapar dos bichos? Será? Pelo menos já sei Que dá Cadê a lata? Eu cheguei perto dessa lata Aquela hora não tinha nada Vou ter que tirar De algum carro Tem coisa ali, ó Como eu subo Vai se fodei Não tinha ninguém ali Ah, vai se foder É da onde surgiu Ignora as lanternas Até os Até os que enxerga Se eu subir aqui Dá para Queria subir naquele caminhão Tem coisa lá em cima Para pegar De que carro que eu vou tirar? Será que eu vou tirar Do caminhão? Nem sei onde fica A borra de gasolina Do caminhão O jogo mentiu para mim Ele falou que os veados ignoravam a lanterna Ah, eu não tenho Sai daqui Vai embora Cara Cara, que... Ah Medo Vou morrer Será que eu mato? Ah Ele não consegue subir aqui Ele deu um jump ali Maluto Ué Ah, cabecinha Mete a cabecinha Cabecinha Vou morrer Cadê aquelas comidas Que eu tinha achado No meio do caminho Preciso delas agora Opa, ali Mas eu vou pegar a comida primeiro Vai que vem mais alguém Cadê aquelas comidas Que eu tinha achado Aqui Nossa, tudo isso Tinha mais em algum lugar Já não sei mais onde é Vou pegar Vou pegar um tijolo Vai que é útil Tirar gasolina Os bagulhos Espero que tenha aqui Vazio Saco Ter só no caminhão, será? Vazio também Tem que ter no caminhão aqui Nossa, deu uma tremida Bingo Certo Como é que faz isso? Essa mínima ideia Pega a mangueira e Chupa Isso É Vamos lá Ok Beleza Isso deve servir Nossa, deu uma bugada ali Mas beleza Acho que tinha comida aqui Logo duas Cara, eu queria subir no caminhão Tem coisa ali Não sei como pega Será que precisa subir Pra pegar? Ela não sobe Cara, tem tão jeito Pra subir nesse caminhão Tá de lá De cima Será? Mas não consigo subir lá Ah, caguei Vambora Vamos embora Vai vir mais capeta Não vem não Por favor Vai dar merda Agora tem que chegar lá Do outro lado Sem tocar na água Entendi Muito bom o jogo Muito obrigado Será que era comida? Por isso tem um negócio Por cima Ah Eu posso cair aqui Em cima do caminhão O que deu pra ver Por cima ou é? Continuando aqui Só Projeto Hum Por aqui não dá Vamos por baixo Tem nada aqui? Tijolo de novo Subindo aquele Negócio que eu subi Ah Aqui tem energia O que que isso faz? Cuidado 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 TV Só isso? Que miséria Dá pra pendurar Tem que pendurar ali Como eu vou parar lá Ah Quebra vida não Tem coisa aqui Espero que não tenha capeta Nossa Derrubei o corpinho Nem precisava Nem precisava Era só subir Pelo portão Ali ó Daqui pro portão Nem precisa Só que precisa Tem coisa aqui ó É álcool Acho que dá pra fazer vida já Por enquanto eu não vou Recuperar Acho que dá pra fazer aqui Assim ó Porra Estratégia não deu certo Quase morri do coração Segura o negócio É ali Tem um crash aqui É isso mesmo? Não Acho que dá aqui ó Dá aqui ó Será que dá? Aff Não deu Foi que pulei errado Calma aí Vamos dejeitar ele aqui melhor Mais pra cá Vai aí Pula Ah Puta que pariu Como assim? Ah Já entendi Não é o que eu tava pensando Tem que deixar um negócio Como apoio embaixo Pro portão não descer Você parece burro Aqui ó Aí ó Deixa ele aqui Sucesso O portão não vai descer Deixa ele mais pra cá Perfeito Perfeito Finalmente O barulho do choque Tá tenebroso Nossa Dei sorte Que eu já conheci Esse duto aqui Pulei nele Sem querer Tô com medo Esses fortões Essas portas Essas porra toda Cadê o gato Desinferno Não vai me assustar De novo É Eu te escuto Nossa Nossa Só pegar ele por trás Só pegar ele por trás Pelo menos Eu tenho uma faca Melhor que a do Joe Cara Ele passou por Um perrengue Maldito Pra salvar o Joe Se eu soubesse Onde era o caminho Eu saia Meter o pé Eu picava o pé Daqui Não precisava Ser furtivo Poderia Só correr Silêncio Quietinho Odeio muito Os saladores Odeio os saladores Vai filho da puta Ele vai vir Bem onde eu quero ir Desgraçado Vai pro outro lado Qual o caminho Ele faz barulho Nossa É pra lá Matar esse cara aqui Fudeu Vai dar ruim Vai dar muito ruim Olha o bicho vindo moleque Se fode aí Seus otários Será que é pra cá Que eu tenho que ir Ou aqui é só Pra pegar alguma coisa Ah não Aqui foi de onde eu vim Cara O que que eu fiz Afinal Eu não preciso subir Por que que eu voltei pra cá Eu acho que eu fiz Alguma merda Eu tinha que subir Pro helicóptero Como eu abro isso Corre Só corre Precisa muito uma garrafa Agora Ah mas que inferno Shopping do capeta Ah não 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 Olha aqui Vagabundo Cara de pau Só veio aqui pra mexer o saco Vai recuperar minha vida Vai Será que eu consigo chegar Por trás dele Sem morrer Sem me ver Ainda bem que eu Recuperei a vida Olha a merda Nossa Pula 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 Isso era meio óbvio O que aconteceu Como se o helicóptero Não explodiu ainda Explodiu isso pra achar Um kit médio Por favor Por favor Por favor Não solta isso por nada Não solta isso por nada Foda Tá pronta? Pode crer Um parque Um circo Que porra É um parque Que foda Espera aí Será que a iluminação Não vai atrair soldados? Não As luzes de fora Não funcionam Como você sabe Uma vagalume A Melanie me contou Isso parece legal Quer tentar? Claro Óbvio Ah tá É Tá pronta pra isso? O que a gente tá fazendo? Opopopopopo Really? Vem aqui Não Você consegue Vai Mas que diabos Isso é incrível Olha Várias vezes eu vi uma imagem De um carrossel Referente a DLess Eu nunca sabia o que era Agora eu sei Foda A carinha dela Vamos Sobe aqui Senta do meu lado Certo Pera aí Não 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 Ah parou Só comecei Viva Essa mãe Eu tenho problema Essa menina Ufa Bom Eu adorei Então Tem outra coisa O que que é isso? O que a esquerda Disse pra direita? O que que é isso? Isso não tem sentido Que merda Você achou outro livro de piadas? O que o canibal vegetariano Come quando ele tá com fome? Ahm A batata da perna Essa é pra você Sabe Você pode voltar a ser A minha pessoa favorita Só tô dizendo Conheço minha garota Só tô dizendo Certo Pronto Certo Certo Piada óbvia Cromossomo Disse pro outro Cromossomos felizes Ah Boa Boa Essa foi boa Eu nunca checo a data de validade Mas a república é tchef Essa foi engraçada Gostei dessa Eu tô lendo um livro sobre antigravidade E é muito difícil de largar Legal Opa Deixa eu ver se tem uma piada Que o pombeiro não anda Porque eles socorrem Ganhei óculos verdes Agora posso ver de perto Que idiota Bem idiota Mais, mais, mais Comprei shampoo pra cabelos secos Qual é a comida que liga E que depois desliga Estrogonofe É, é Por segundos Estrogonofe Mas as piadas são nível Lucas Gamer Ninja Uma vez me contaram uma piada Sobre a amnésia Mas eu esqueci como é Só quem participa das lives Sabe por quê Pedi pra fazerem uma tatuagem Do Papai Noel Mas fizeram de remo Tá Eu posso ficar nisso eternamente? Mas peixe que é bom, nada Ah, e essa engraçadinha Foi engraçadinha Melhor uma pedra na mão Do que duas nos rins Essa é Pesada É meio pesada O que é que a banana suicida falou? Ah, eu sei essa Não, macacos me mordam Ah, macacos Essa foi a melhor até agora É Ótima Quando anão começa a ver espíritos Deixa de ser anão e vira médium Por que fazer agora O que pode deixar pra depois Essa é verdade Realmente acho que isso Essa é toda piada Essa é toda piada Porque ele é preguiçoso Não faz agora Notícia urgente Fotógrafo confessa ter matado a sogra Mas não quer revelar o corpo Que engraçadinha Cara eu adoro esse livro Já que é pra ficar contando piadinha Mas vou olhar o lugar Ah ok É Tá bom Que horror Que horror Que horror Que nojento Mas o legal é a reação Delas As reações que elas tem Estou fazendo crochê Para garantir a renda Uau Não Se você tem problemas com bullying Compre uma cafeteira O decorador marcou consulta Com o cardiologista Estava com problema de coração Que boba É Era tão mesmo Que podia ver pela fechadura Com os dois olhos Pesadão Cara isso vai durar pra sempre Ok Eu vou guardar isso Ei Valeu por conseguir isso pra mim De nada O Gustavo Ele dá um troféuzinho Para a gente ter Lido todas as piadas Como isso funciona É só seguir as instruções Eu acho O que é que eu faço Não Sabe o que Vai você Hum Temas Qual vou escolher Cu Cu é óbvio Amigos maneiro Amor Ah maneiro O que é ser maneiro Esse cara é maneiro Bem ele tá de óculos de sol E é um coelho Verdade E agora eu vou Vou nele vai Fico com maneiro Ah tá Sorria Tá Algo arrepiante Muda Dinossauro Ei Vamos fazer uma careta feia Vai a cu Vai a cu Tá Agora uma careta Ok Neliz de porco Tinho Beleza Ei Olha a gente aí Pareci uns idiotas Estupidamente incríveis Vai óbvio Que eram demais Tá da hora Que é um facebook Talvez imprima nosso rosto num livro Digita o usuário O que eu escrevo Digita alguma coisa Tenta o sobrenome ou algo assim Ok E pronto Nem tem facebook Ah tá compartilhando Share snap Sem conexão com a internet O que que é isso Comprimir vai Manda umas fotos pra gente Ai meu deus Não acredito que isso vai mesmo funcionar Pois é Tenta de novo Certo Ah não Ah qual é Vai se ferrar Ah não Sacanagem Eita porra Quebrou Ah sacanagem O que aconteceu Acho que quebramos Ah Também acho Ah Então Então Quer continuar explorando É isso aí Caras O turno das 6 horas Começa em 10 minutos Ah E sinais de infecção Ao administrador de área Mais próximo Lembrem-se A falta de ação custa vidas Isso certamente seria melhor Mano Tô Tô apaixonado Essa DLC Que foda Essa escada tá funcionando Vem cá Calma Deixa eu só explorar aqui Sabia que ia achar alguma coisa Bilhete da cozinha Eu sou um cretino Quer dizer Quinta-feira Eu sou um cretino No outro dia eu cheguei cedo Da minha patrulha E lá estava a pequena Ellie Sentada ao seu lado Sentada ao lado Da minha maldita barraca Brincando com o meu cavalo Enquanto não parava de chorar O que eu faço? Eu saí antes De ela me ver Quer dizer O que podia falar pra ela? Oi Winston Oi Ellie Você poderia parar de chorar? Você tá me chateando Obrigado Sim Isso teria sido muito bom Ela está sempre tão alegre Com suas perguntas intermináveis Que a gente nunca imaginaria Como ela está tão triste por dentro Ela fica bem com aquela máscara Eu sou um idiota Quem te escreveu isso? Isso é embaraçoso Mano Vou parar por aqui Que foda Estou gostando muito Muito legal Essa DLC Muito divertida Amanhã a gente continua E dá vontade de rejogar Só pra fazer todas as poses Da foto Ver as outras combinações Seria bem legal Eu vou até pesquisar Pra ver se eu acho O jeito que as outras pessoas fizeram Muito, muito legal Então é isso Comenta aí o que achou Deixa o like E amanhã a gente se vê Com mais um vídeo de Left Behind Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E aí E aí Obrigado.